O BIDELUÇAN é uma segunda edição de um projeto pioneiro em Portugal e muito mais no Algarve, que é trazer cinema a igrejas, igrejas com culto. E este ano serão feitas sete em registro de cineconcerto. Portanto, é uma ideia nova, que a música geralmente entra na igreja, mas neste caso entra a música com o cinema. São os filmes do grande gênio do cinema, do Charles Chaplin, musicados, como uma encomenda do Cine Club. E a convite e o sugerindo deste filme e o outro, etc., depois os músicos compuseram a música original. No meu caso, o filme que eu era suposto fazer não podia ter música original e, portanto, eu contei o filme. No meu caso, eu sou um contador de filmes, que é uma carreira que eu comecei hoje e que se calhar isto até tem futuro, não é? Eu sou jovem, pô. Quando, às nove horas, abrimos a porta, já estava praticamente a igreja metade. Nove e doze já estava praticamente lotada. Eu acho que isto foi um sucesso. Os músicos foram formidáveis. Ainda há bocado, falando com a Maria João, e estava a dizer que eu achei a piada, porque ela conseguia adaptar a voz ao filme e achei fora de serem. O Cine Club de Faro, no âmbito do 365 Algarve, até maio de 2018, uma sessão por mês, um cineconcerto por mês, um cinema mudo emblemático e a história do cinema. O Cine Club de Faro, no âmbito do cinema.